Amém. E ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Temeu o mundo e os lançou na prisão, por desprezarem os seus atrativos, como de terra sem água e sem flores, e vos seguirão, Jesus, Rei dos vivos. Amém. Por vós contenda feroz enfrentarão, sem murmurar nem queixar-se de ofensa, de coração silencioso e espírito, bem consciente e infiel paciência. Amém. 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 Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Houve isto, povos todos do universo Muita atenção, oh habitantes deste mundo Por poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sejam atentos Minha boca vai dizer palavras sábias Que meditei no coração profundamente Inclinando meus ouvidos às parábolas Recifrarei ao som da harpa o meu enigma Por que temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circunda Por que temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dar ao homem uma vida sem limites E garantir-lhe uma existência imortal Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os loucos e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Os seus sepulcros serão sempre as suas casas Suas moradas através das gerações Nem se deram o seu nome a muitas terras Não dura muito o homem rico e poderoso É semelhante ao gado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Ajuntai vosso tesouro no céu Diz o Senhor Este é o fim do que espera estrutamente O fim daqueles que se alegram com sua sorte São o rebanho recolhido ao cemitério E a própria morte é o pastor que os apacenta São empurrados e deslizam para o abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem E entre os mortos fixarão sua morada Deus porém me salvará Deus porém me salvará das mãos da morte E junto a si me tomará em suas mãos Não te quietes quando um homem fica rico E aumenta a opulência de sua casa Pois ao morrer não levará nada consigo Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida Mas vai-se ele para junto de seus pais Que nunca mais e nunca mais verão a luz Não dura muito um homem rico e poderoso É semelhante ao gado gordo que se abate Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ajuntai vosso tesouro no céu Diz o Senhor Toda glória ao Cordeiro imolado Toda louva e poder para sempre Vós sois digno, Senhor nosso Deus E receberam a glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos enviou vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis E iremos ainda sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Toda glória ao Cordeiro imolado Toda louva e poder para sempre Caríssimos Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também exultar de alegria Na revelação da sua glória Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus repousa sobre vós Regozijai-vos no Senhor Ó justos exultai Regozijai-vos no Senhor Ó justos exultai Corações retos Ó justos exultai Ó justos exultai Ó justos exultai Ó justos exultai Alegrem-se dos céus Alegrem-se dos céus Os amigos do Senhor Que seguiram seus passos Ó justos exultai Derramaram o seu sangue Por amor a Jesus Cristo E com ele reinaram A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Deu o bom os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Alegrem-se nos céus Os amigos do Senhor Que seguiram seus passos Derramaram-se nos céus Derramaram-se nos céus Nesta hora em que o rei dos mártires Ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Demos-lhe graças dizendo Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Nós vos agradecemos Ó Salvador Fonte e exemplo de todo martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos E bendizemos Porque viestes Chamar os pecadores arrependidos Para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Senhor Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque a vossa graça Nos mantém até hoje Perseverantes Na fé Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia Muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus de misericórdia Aumentai em nós a fé Que conservada a custa do próprio sangue Glorificou Glorificou vossos mártires Santo André Ambrósio E companheiros Dai-nos também Ser santificados Pela vivência da mesma fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.